Olá amigos e amigas do canal da Classe de Carros, sejam bem-vindos a mais uma apresentação. Estamos aqui com o Fiat Mobi na versão Like, ano 2017, com motor 1.0 flex, tem 75 cv de potência, 10 kgfm de torque, um carro muito bem conceituado, bem desenvolvido pela Fiat, um compacto gostoso para dirigir, bem econômico, como eu disse, completinho, fácil manutenção. A manutenção desse carro, gente, é muito barata, é uma das menores manutenções do mercado, seguro, barato, consumo de combustível também, um dos melhores, esse daqui tem um motor 1.0, 4 cilindros. Mostra detalhes do veículo internamente, para vocês verem como é um carrinho muito bem acabado, acabamento que a Fiat empregou nesse carro aqui, acabamento bem legal, acabamento bem honesto. para o porte do veículo. Lembrando que esse veículo é inteiramente original, anunciado aqui em nosso canal, o canal da Classe de Carros, pelo seu proprietário. Na verdade, esse veículo tem uma proprietária, segunda dona do carro. Um painel muito bonito, bem desenvolvido também, ótima iluminação. A versão like traz aqui, conta giros do painel. Veículo com pouco mais de 66 mil quilômetros, lembrando que o carro é ano 2017, traz a direção hidráulica, ar-condicionado. Veículo também, como equipamentos obrigatórios de segurança, traz o airbag duplo e o freio ABS. Aqui está o ar-condicionado do carro, ar-quente, ar-frio. Desembaçador traseiro, computador de bordo, aqui na tela central. Veículo com computador de bordo também, na versão like. Vidros elétricos nas portas dianteiras. Carro muito novo, na cor branca, uma cor hoje muito pedida. Uma cor bem negociável para o mercado. Esse é o Mobi Like, ano 2017. Está anunciado aqui em nosso canal, particularmente pela proprietária. Então você vai fazer acesso ao nosso canal, classificarros.com.br e lá você vai obter mais acessos deste Fiat e também acesso ao telefone e e-mail da proprietária para você fazer a negociação de particular para particular. O estepe deste veículo ainda é novo. Todos os equipamentos obrigatórios do veículo, completo. Porta-mala de 215 litros, todo acarpetado, bem acabado e bem desenvolvido pela Fiat este veículo. Compacto bem bacana também, traz uma tampa traseira preta. Em vidro, com limpador, desembaçador traseiro. Traz também o brake light. Maçanetas, retrovisores. São na cor do veículo, na cor da carroceria. Lembrando que é um carro 1.0, extremamente econômico, anunciado em nosso canal. Você que tem um veículo na troca e precisa dar esse carro como parte de pagamento, a classificarros pega esse veículo para você fazer a negociação, viabilizando a negociação entre os particulares. Taxas de financiamento, as melhores taxas do mercado, ano 2017. Hoje, no momento deste vídeo aqui, apenas 0,69% a partir de 0,69% ao mês. É uma taxa muito barata. Este é o Moblike 2017, excelente veículo, um dos compactos mais vendidos do mercado e completo aqui no canal da Classificarros para você. Nosso telefone é o 19-324-3666-65 e a Classificarros fica na rua Carolina Florenci, número 410, aqui em Campinas. Quer pôr em sua garagem? Moblike. Classificarros, negociando veículos e fazendo...